O último a sair do carro, vence gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer um desafio Nós três vamos entrar dentro de um carro E o último que sair de dentro do carro vai vencer esse super desafio Olha só, a gente tá... Ai, caiu Ai, que que foi? Que que foi? Que que aconteceu? Sabe o problema é que eu não tenho um carro A Jennifer também não tem carro E o Gabriel tem carro Nenhum de nós temos carro Então como nós vamos fazer o desafio? Não sei Com o carro da minha mãe, isso mesmo, gente Só que meu pai saiu com o carro da minha mãe Com o meu carro? É A gente só tem o carro da minha mãe aqui em casa também Então a gente vai esperar meu pai chegar E vamos começar o desafio E aí, gente, eu espero que a produção não faça nada Pra atrapalhar a gente no nosso desafio E fazer a gente perder, não é verdade? Sim Se ela fizer... O que que vai acontecer? Não vai acontecer nada Mas a Jennifer e o Gabriel não estão animados pra esse desafio Você não falou pra eles Que quem ficar mais tempo vai ganhar 500 reais? Você não falou? Não tinha falado Por isso Ela já tá querendo entrar no carro Calma, Jennifer Agora não Eu te falei Você tem que... Você não falou o principal Então tá bom, né? 500 reais, Gabriel? O Gabriel não quer ganhar Mas antes de começar o vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E não esquece de ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Agora, cada um vai ter 5 minutos pra pegar o que quiser Porque nós vamos ficar horas e horas dentro do carro Então vocês vão pegar o que vocês precisam Pra dentro do carro A única coisa que eu preciso é só comida Então eu vou pegar comida pra levar pra dentro do carro E já já a gente volta E já já a gente volta pro desafio Gente, então eu vou pegar as coisas que eu preciso A Jennifer vai pegar as coisas que ela precisa E o Gabriel vai pegar as coisas que ele precisa E inclusive tá precisando de 2 adorantes, tá bom? Então vamos lá começar o desafio Uhul! O desafio vai começar agora Eu falei, gente A gente poderia pegar várias coisas pra levar pro carro Mas a produção deixou? Não Ela só permitiu levar uma coisa Escolher uma coisa pra levar pro carro Mas a cada uma hora que a gente tiver Lá dentro do carro A gente vai poder fazer um pedido pra produção Aleluia! Já se até falou que eu vou pedir E o que a Jennifer escolheu? Uma almofada Uma almofada, né, gente? Eu falei pra eles... Cara, eu falei pra eles levarem coisas úteis O Gabriel, uma garrafa de água Não Com água Não, né? Ele é uma garrafa de água Sem água O que você vai fazer com... Cara de loucura Tô testando Ai, Estêvão, o que você escolheu pra levar? Segredo Por quê? Não sei Não vale Não vale Voltando aqui Não vale Segredo Segredo Agora nós vamos escolher qual parte do carro nós vamos ficar Então vem com a gente Eu escolhi a parte do porta-malas, gente Entendei? Olha só O quê? Vai ficar sozinho O cara aí É O X Tão me zoando por quê? Ai, meu Deus Tão me zoando por quê, gente? O porta-malas é super ótimo, tá? Não é É prefeito Olhem Olhem e verão Olhem e verão Vai esconder a parte de vocês Que aqui é o meu porta-malas Vai, vai, vai Eu sabia Fica aí Solta o seu irmão, Gabriel Solta Solta o seu irmão agora Solta o seu irmão Ai, toma Tá vendo? Entendi Se eles quiseram fazer maldades com ele Olha só Se eles quiseram deixar você trancado Mostra a minha parte, mostra Tá velho Olha Olha A gente não escolheu ainda A gente não escolheu ainda Isso, ficou bom, hein? Muito ótimo Agora deixa ele escolher a parte deles Minha parte vai ser a parte do motorista Que dá pra colocar o banquinho pra trás Então vai, vai lá pra você Entra lá na sua parte Gabriel vai entrar agora na parte dele Olha Que ótimo eu entro Parte do motorista, né, Gabriel? Tipo, dá pra você fazer assim Ai, dá pra você Eu acho que tá quebrado, né? Pra valer o desafio Ai, pera É o quê? Que ele falou A Jennifer já escolheu logo Que tem que entrar todos ao mesmo tempo Ah, tem que entrar todos ao mesmo tempo Jennifer Sua parte Qual que você escolhe? É, já que o Estêvão ficou com a parte de trás Todinho Que me resta a frente, né? Ah, então a Jennifer vai ficar Vai ficar de copiloto Um piloto com o Gabriel Então vai, tchau Pronto O desafio já está lançado Começou Já estão todos dentro do carro Devidamente na posição Que escolheram Não é isso, Estêvão Felipe? Eu tô sentindo um favorecimentozinho aqui atrás Abre aí Deixa eu mostrar Não tem favorecimento nada Quer dizer que tua parte É toda essa parte aqui de trás? Sim Então copia E ninguém Ele não deixou a gente escolher aí atrás Ele só escolheu tudo E ninguém descobriu o que eu escolhi pra trazer Então tá bom Daqui a uma hora Atenção Eu vou voltar Pra vocês fazerem o primeiro pedido E lembrando que está valendo 500 reais Tchau Tchau A produção já foi embora A produção já foi embora Olha só O que foi a minha escolha Um celular Pra eu poder mostrar pra vocês O que vai acontecer aqui dentro desse carro Porque vai ser um caos ficar com esses aqui Gente, eu não vou aguentar ficar com eles aqui não Como vai ser um caos? É só um caos Vocês são muito chatos Não, podia escolher o celular? Não Não É Até começou lá Eu gastei o meu pedido Que injusto isso Muito injusto Podia ter que pagar algum docinho Algum lanche Gente, não tem nem 10 minutos que nós estamos aqui E eles já estão aqui super estressados Não sei porquê O que eu fiz pra vocês? Cara, eles não querem nem falar comigo O que eu fiz? Eu que deveria estar bravo aqui estressado com eles Sabe por quê? Vou falar porque eu deveria estar estressado Não tenho o que reclamar Tá num lugar mais passoso Claro, esse é um lugar mais passoso Mas porém mais fedido Olha o que tem aqui do meu lado Esse tênis podre Que eu não sei de quem é Tá num cheiro de esgoto É seu, né? Olha esse esgoto aí, cara Tá podre Ai, tira isso aqui de perto de mim Gente, esse desafio só vai piorar A cada instante Eu já falei pra você parar, cara Você tá nos estressando Que você tá respirando alto demais É, porque eu tô falando alto Você não tem sol Para de respirar Ué, para Vocês estão com algum problema, né? Deixa a gente Como parar de respirar? Nossa Olha o tamanho que você tá aí Do espaço ainda Fica atormentando Sai Tá um conf... Vocês estão vendo? Tá um confronto contra mim Mas eu não ligo pra vocês O inimigo tenta me derrubar Ele tenta me... Sai daqui Tô quieto Gente, falta exatamente um minuto Pra produção vir aqui Pra gente fazer o nosso primeiro pedido Vocês já pensaram o que vocês vão pedir? Não, tô com fome Nossa, gente Eu também tô com muita fome Juro, gente Eu tô com muita fome E a produção tem que chegar aqui em 30 segundos Eu tô contando Eu ia tô quase dormindo A produção não vai atrasar? Será que pode dormir? Não pode dormir Se dormiu também perdeu o desafio Perdeu os 500 reais Tô quase dormindo Sério Mas eu não vou perder, não A produção... Ó, 10 segundos Quero ver a produção chegar em 10 segundos Voltei Uma hora se passou E agora vocês têm direito a um... Pedido Pedido Calma, calma Não, é o que quero pedir Calma, gente Calma Como é que vocês estão sobrevivendo aí, gente O que que é isso? Que isso? Já ficou com lugar e passou Eu faço o primeiro pedido Eu quero um balão Balão? Balão? Ai, gente Eu quero um balão Eu quero um balão em ponto Tá bom Eu quero um balão Pedido concedido Vou trazer o balão pra você Eu quero um brigadeiro Brigadeiro? Mas só eu que posso comer, né? O pedido é meu, só eu como, não é? Não, Gabriel Se você pediu, é só você O pedido é meu, é só meu E o seu pedido? Eu quero um urso É o quê? Quê? Um urso Um urso? É porque... É porque eu quero um ursinho pra me apoiar Esse aqui tá pequeno Isso tá pequeno Tá pequeno Tá pequenininho, né? Tá pequenininho Oi Mas antes Atenção Antes de eu ir buscar os pedidos Celulares confiscados Cadê os celulares? Bora Os dois tá com o celular Celulares Cadê o seu celular? Não tem Não tem, né? Não tem Eu só tava com a capinha O seu celular Só a capinha? Cadê? Celular Me dá o celular Me dá o celular Me dá o celular Agora Eu também tenho celular Cadê? 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 Se sabotar o desafio Vai ser desclassificado Ah Ele tem Ele tem Celular Ele tem Daqui a pouco Eu volto Com os pedidos Tchau Calma Já vou trazer Espera Estou aqui De novo Com o meu celular E os humilhados Foram exaltados Porque agora Eu tenho celular E vocês não tem celular Por que a produção Não pega o seu celular? Porque eu não tenho celular A pessoa não sabe Eu não entendi Por esperar Uma ameação Bora ver Os próximos Por que vocês São os dois contra mim? Bora ver Ah E eu já sei O meu próximo pedido Eu vou pedir sabe o que? Desodorante pra vocês Estou fedendo Sério Sério Levanta Levanta o braço Levanta o braço Levanta o braço Sério Levanta Levanta Que isso? Olha Você não é Do nosso grupinho Excluído 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 Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Ó Grito nos pedidos E eu não participo Porque eu sou Um cheiroso Fica aí com meus sapatos Posta esse sapato Podre Podre você viu? Gente Eu estou Com muito Muito calor Sério E não tem como ligar o ar condicionado aqui Pelo menos eu estou aqui com um espaço super ótimo Aqueles dois ali Estão Tipo Sem poder esticar as perninhas Igual eu Porque eles não tem espaço direito Gente Aqui está muito bom E cadê a produção com os pedidos Não sei? Não sei Eu estou falando com você? Não estou falando, né? Pois é Não sou seu grupinho Nossa Cadê a produção com os pedidos, galera? Quer saber onde está a produção? A gente vai fazer um baixo Eu não quero saber Eu não quero saber O que você está com o pé pra fora Aqui, olha Por que você está com o pé pra fora? No seu olho Por que você está com o pé pra fora? Deixa eu vestar no seu olho Deixa eu vestar Deixa eu vestar no seu olho Isso tem Eu vou perguntar se tem regras, tá? Eu faço Não, eu não sei as regras Eu faço ela Se é necessário Eu quebro as regras Quebra o quê? Que que é isso? Juro Quem foi de vocês dois Que soltou essa bomba? Caraca Que podre Que podre Nossa, vocês estão puro esgoto Meu ovo cozido Podre ainda Gente, olha pra minha cara Quem ri Foi que peidou Você está podre Você está rindo Olha pra mim, Jennifer Olha pra mim, Jennifer Olha pra mim, Jennifer E você tem a cara de mais peidoreira do carro Sério, sua cara é a própria Pum Ah, tá O próprio esgoto Ela está rindo É sério Então vai, quem ri primeiro peidou Cara, ela A cara do Pum, mano Mas juro Juro Não tem como Está podre Está podre Vai aqui Vai Achei, amigo Joga Joga Ai Isso aí não Isso não é espreita Acabou Está no fim A gente vai ficar com um peido Não aqui A produção está demorando muito A produção Oi O que foi? Nada Nada Que isso A produção chegou Demorei Demorei Quem pediu brigadeiro O que está acontecendo? Ele pediu brigadeiro Mas não pediu a colher Meu Deus Coitado Quem pediu brigadeiro Pega o brigadeiro Eu como com o dedo Sem colher Eu quero um ursinho Porque está muito pequeno Mostra o ursinho Por favor O meu O ursinho Da Jennifer A produção só pode estar de sacanagem Uai, você pediu um ursinho Você não falou o tamanho Você não falou o tamanho Você não falou o tamanho Eu vou ser bem sincero A única pessoa que está aqui de sacanagem É a Jennifer Porque ela acabou de peidar O que Jennifer? Peidou Não Podre Parece que ela comeu ovo Não, Gabriel Mentira Eu não acredito Você não gosta de replay Da parte dela falando Que o travesseiro estava pequeno Por favor Você não falou o tamanho Você não falou o tamanho Coitada Olha o que a produção traz Pediu mal E o balão Obrigado Que o Estevão pediu O que você vai fazer com o balão? Vem do carro Quem pediu foi eu Então vocês não tem que saber de nada Com licença Tira o olho do meu balão Você não pode ir embora Volta daqui a uma hora Daqui a uma hora Eu volto para o segundo pedido Você vai fazer mais um pedido de um prêmio? Claro que não Só daqui a mais uma hora Que eu vou voltar Eu vou te dar metade do meu prêmio Sério? Sério De verdade? Quem quer isso? Não, não, não Negativo Não, não, não Tchau Daqui a pouco eu volto Tchau Gente, eu estou com muito calor Mas agora eu vou encher esse balão O que eles vão ver O que eu vou fazer? Eles perguntaram Ah, é porque ele pediu o balão Claro que eu tinha um tono, né? Vou encher isso aqui Deixar muito, muito, muito grande E depois eu vou estourar no ovo de Deus O que vocês estão fazendo? Hein? O que vocês estão fazendo aí? Comendo Onde vocês arrumaram suas colheres? Pedimos Cara, mentira A produção Não, não foi não Vocês pegaram a colher Que a gente usou semana passada Para almoçar no carro, Gabriel Que horrível E outra coisa Você não é do nosso grupinho Então você não vai comer Hum, é mesmo? Quer? E quem? Quer? Perguntou Tira o... Que chatos Continua enchendo aqui o meu balão Pra que vocês querem esse balão, hein? Conta pra mim Não te interessa? Olha só o tamanho que já está o meu balão Tá ficando ótimo Por que vocês estão me olhando? Por que sim, gente? Nossa, parem de perguntas Nossa Gente, o meu balão serviu Para simplesmente Eu não ver mais a cara Dos participantes Entendeu? Porque eles estavam sendo Muito chatos comigo Olha só Então eles vão ficar assim Gente, vocês estão fazendo o que? Comendo brigadeiro Comendo brigadeiro? Nada que se venha Ah, entendi Entendi O que vocês estão fazendo? Olha só, gente Eles estão ali comendo brigadeirinho Muito bom, brigadeiro Que que é isso? Que que é o maluco Ele está doido Agora está respondido Por que que eu pedi um balão? É, ué Nossa Vocês não levaram o susto Se era pra gente Foi bem péssimo, tá? Perdeu um pedido Nossa Que foi? Tem uma manada Aonde? 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 Que é isso, gente? Meu Deus Meu Deus Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Tinha uma barata aqui Você perdeu, cara Oi? Você perdeu Você saiu do carro Você saiu e você perdia? Não Não? O desafio é Quem sair por último do carro Ganha Eu não tinha entendido E você simplesmente não saiu Eu expliquei Eu expliquei Eu expliquei Você está roubando Eu estou roubando nada Cara, a barata nem voou Não, não Sai agora Sai 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 agora Sai agora Sai agora Sai, você perdeu Agora o Gabriel foi desclassificado A Jennifer está aqui sozinha E agora, meu Deus Cheguei pra mais um pedido Eu estou super forte E o Gabriel foi desclassificado Por conta de uma barata Por causa de uma barata Ah, e aí o que aconteceu? Eles não queriam dividir o brigadeiro Porque eles são uns desumildes Muito desumildes Mas agora que o Gabriel foi desclassificado Eu tenho o brigadeiro O Gabriel foi desclassificado E deixou o brigadeiro Deixou o brigadeiro E eu vou ter que ficar com o chato Do Estevam aqui agora Que pena A gente fala aqui Provação Eu quero o meu brigadeiro Você saiu do carro Não pode mais entrar Meu brigadeiro Não pode mais entrar Tá, mas a questão é Já passaram-se uma hora, né? Então é o segundo pedido, né? Segundo pedido agora Só pra vocês Porque o Gabriel está fora da Pode pedir, Jennifer Pode ir primeiro Segundo pedido Como já faz muita hora Que a gente está dentro do carro E eu estou com fome Então eu acho que eu vou querer Uma pizza Uma pizza? Uma pizza Mas espera Espera Que tiro é esse? De liberdade Liberto 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 Que cheiro é isso? Que cheiro é isso? De alguém que perdeu Os 500 reais Quando a pizza chegar Eu vou tacar alguma coisa Na pizza Eles vão ver Eu vou tacar pimenta É, mas se eles vão barato Na pizza Ele vai sair correndo, né? Pizza é o desejo dela E o seu? O meu desejo? O seu, fala O meu desejo Deixa eu pensar Quero a minha caixinha Não, caixa não Minha caixona de soco Sério Isso mesmo Misericórdia Pode trazer Gente Então tá bom Daqui a pouco eu volto Com os pedidos Tchau Gente Eu já estou Muito cansada Já tem umas Cinco horas Que nós estamos aqui Vendo esse carro E a produção veio aqui Duas vezes Para a gente fazer pedido Na verdade Eu acho que a produção Está só botando Está só botando os pedidos Que isso? Cadê o nosso pedido? Está tudo bem aí? Deixa eu te ajudar Que que é isso? A gente fez o último pedido Faz uma hora E você não trouxe o pedido Já está na hora De outro pedido Você pode fazer O pedido de desistência Sair do carro O que que você acha? Não Obrigado Não? Já está chegando É porque o pedido Que a Jennifer fez É um pedido demorado Entendeu? Por isso Porque ela pediu uma pizza E a pizza Está vindo de longe Desistir Eu vou ficar aqui Muitas horas Lindo desse carro Mas eu vou ganhar Quer desistir? Não Eu acho que Eu acho que Está querendo desistir? Você tem uma cara De desistidora mesmo Não Existe desistidora? Não existe Não existe Não existe essa palavra Nem existe essa palavra Desistir Desistir É em português Não é meu filho Bora estudar Desertora Desertora Não existe Caraca Não existe Então pensa a palavra Ela quer desistir Dos 500 reais Quer desistir agora? Se você quiser Já entrega o prêmio Para o Estevam Vai esperar? Então gente Assim que a pizza chegar Eu volto É porque a culpa A culpa vai da Jennifer Sabe por que Eu estou sofrendo Nesses desafios? Por que? O que foi? Porque ela é a companhia Rapaz Então fica aí Com a companhia Quando chegar Eu volto Tchau Galera Sabe o que eu acabei De ver aqui? O porta-mala Dá para mim fazer Alguma coisa? Algum tipo Esconverígio Eu acho que eu vou chamar Aqui a produção Porque ela está me devendo Alguns pedidos E o que eu vou fazer? Eu vou fazer Falar para ela Trazer algumas coisas Eu vou transformar Esse porta-mala Numa cama É isso mesmo Produção O que é isso? O que é isso? Olha só Olha só Ai 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 Que foi? Que que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Ai Caiu terra no seu olho Calma Calma Voltando Eu estou aqui Eu estou com uma terra no olho Mas eu vou falar A gente está aqui Há quase 5 horas Quase 6 horas Você só trouxe Para a gente Dois pedidos Entendeu? Você está nos sabotando Então eu quero fazer Três pedidos diretos Agora Eu quero um travesseiro Eu quero uma coberta Eu quero um Eu quero o que? Ué Mas ela está pedindo demais Né? Ai Calma Fala para a Jennifer Assoprar Cheguei com o pedido Toma aqui uma aguinha Vocês Gente vocês não estão com uma cara muito boa não Você pediu mesmo pizza? Eu pedi Calma que já está chegando Quase 2 horas no olho Eu estou com muita fome Jennifer é culpa sua Você pediu pizza E está demorando muito Eu não tenho nada a ver se a produção está difícil O que é isso? Eu já estou a 6 horas indo desse carro Sabe o que é isso? No carro parado O meu pé já está inchado Eu não estou bem O meu pé já está inchado Produção Você pode desistir Eu posso dar um presentinho para os meus ex-colegas de desafio? Claro Posso? Gente eu fiquei com muita dó de vocês e eu gostaria de dar um presente Fala logo Ai que medo Toma Oxe Toma Ai que medo Gabriel o que é que a gente vai fazer com essa boneca? Pode jogar em você né? Mais horrível que esse cabelo da boneca é o cabelo da Jennifer só Sério? Nossa que recalcado Eu adorei Gabriel Eu adorei Liga pra todos Sai Ai Só volto agora quando a pizza Ah não desculpa Tenha coberto o travesseiro Gente 4 horas da manhã E olha como eles estão Capotados Gente eu acho que o Estêmo está tendo pesadelo E o que eles não sabem É que a pizza está escondida E eles ainda estão esperando a pizza Coitado gente Olha aqui Credo Gente O Estêmo não está bem Acho que eu vou acordar ele Que isso? Estêmo 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 Gente ele não está bem Gente ele não está bem Jennifer É sério Estêmo 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 Meu Deus Que isso? O que é isso? Meu Deus eu estou ficando com medo O que é isso? Estêmo Foi desclassificado Estêmo Acorda A Jennifer foi desclassificada Estêmo Cara você fez isso de gracinha só para menina Eu fiz de gracinha só para quem sair Isso não vale Jennifer ele está dormindo ainda Estêmo Ela já foi embora Ela já foi embora Estêmo Você fez isso só para ser desclassificada Eu não aguentava mais para menina Desclar Gente Eu não aguentava mais Você ganhou o desafio Sim Ainda ficou com o brigadeiro Que que é isso? Gente Já já vai amanhecer Literalmente Já já vai amanhecer Porque já são quase 6 horas na madrugada E pensando bem O que a pizza está demorando até agora? Será que eles demoram isso tudo Para a gente tirar uma pizza? Não sei Mas esse foi o vídeo de hoje Gente Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Eu acho que eu vou ficar aqui pelo carro mesmo Porque aqui está muito confortável Acho que eu vou dormir aqui Gente Eu estou com muito sono De ser mesmo Mas é isso galera E eu ganhei o desafio E eu vou cobrar meus quentesais para a produção E a pizza também